Meu Deus do céu, apareceu uma mancha vermelha no seu olho? O que é isso, pelo amor de Deus? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Isabel Amorim, sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata e hoje vamos falar de sangramento subconjuntival, hipossagma. O que é isso? Você já bateu a perna ou o braço numa cadeira ou numa mesa e ficou roxo? Por que ficou roxo? Você bateu, estourou um vazinho embaixo da pele que derramou o sanguinho e ficou aquela mancha escura, aquele hematoma. Às vezes na hora que você bate fica só um roxinho e no dia seguinte tá aquela mancha preta enorme. E a mesma coisa pode ter acontecido no seu olhinho. Você às vezes fez uma força que não lembra, por exemplo, força pra vomitar, uma força pra tossir, ou então pegou um peso pesado, ou foi no banheiro, fez força, tava com dor de barriga e isso fez com que estourasse o vazinho embaixo da camadinha mais superficial do branquinho do olho, da conjuntiva e faz aquela mancha vermelha que às vezes fica 360 graus no olho assustando o criancinha. Mas isso só assusta quem não é oftalmologista. Quem é oftalmologista não fica preocupado com esse sangramento subconjuntival porque ele não vai alterar a sua visão. Ele não interfere em nada dentro do olhinho. É só na parte de fora. Ufa! E com o passar dos dias ele vai sendo reabsorvido. É igual a manchinha roxa da pele. Vai ficando mais clarinho, clarinho, até que uns 10, 15 dias depois ele some. Ficou claro? Te ajudei? Se eu te ajudei, deixa o like aí no vídeo.